Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli Estou aqui com o Rotaro Ele acabou de me chamar com uma pedra-chave Aqui, mano Vamos fazer Vamos fazer uma Gnomecan que faz 750 mil anos que eu não faço É uma pedra-chave 6 Rapaz, personagem novo Pedra antiga, mas que faz muito tempo que eu não faço Jesus, mano Vamos ver o que vai dar aqui Ele tá jogando de out Ele tá jogando com o Guerreiro Tanque aqui Vou tentar só não fazer a cagada, mano Pelo que eu me lembre Esse aqui ainda dropou uma montaria Se a gente tiver sorte no último boss Beleza Tá, vamos tentar Vamos tentar dar gás É bom que a gente já vai botar o nosso DHzinho à prova, né, velho Vamos ver como é que a gente vai ficar a questão de dano aqui Comparado com essa galera Que já tá tudo full build Nossa, aqui era montaria Já errei Nossa, é aquela parte do Eu gostava dessa dungeon aqui Queira ou não não, mano Calma aí que eu tô relembrando o bagulho do DH Faz uns dias que eu não jogo com ele Ai, eu acho que eu já fiz cagada, hein Dá uma caçadinha aqui Calma, eu tô relembrando, mano Mesmo sem lendário, sem nada O daninho entra, né, cara Nossa senhora Nossa senhora, que delícia, cara Dá um big damage aqui nessa galera Tá, porra Mano, é satisfatório demais jogar com essa classe Eu abri uma votação aqui no canal Lá na aba comunidade Pra vocês votarem qual classe que eu ia jogar, né, mano O DH tá ganhando hard Protocolo de saneamento necessário Está longe demais Ei, bosta Estoura logo Nossa, tomei um bagulho aqui que eu nem lembrava Tomei algum frontal Ok All good, all good O guerreirão e o Rotaro, tá, mano Esse cara aqui, velho Que tá jogando comigo aqui nessa dungeon Ah, mano Eu não, pai Ele tem um xamã, mano Que é insano Ele tem um xamã muito brabo Olha a mobilidade dessa classe aqui Não tem como, né Muito da hora Todos os vídeos que eu tô fazendo de DH aqui Eu tô me divertindo muito Porque é muito forte, velho Muito... Saneamento necessário Não tem um alto Sensores recalibrados Níveis de toxicidade Imensos detectados Um big? Deixa eu dar uma caçada nesse cara aqui Nossa, tô meio atordoado, velho Sacanagem, mano Não, me deixa sair Preciso de um alto antes Saneamento necessário Eu não lembro se aqui puxava os bichos Pra poder fazer ali atrás Eu acho que puxava Saneamento necessário Saneamento necessário Preciso chegar mais perto Olei Tô jogando meio quieto aqui Que eu tô tentando não fazer tanta cagada, mano Tô tentando jogar sério Erro Movilidade comprometido Sistema Restaurando Avançando Para a zona de contaminação Agora Esse boss aqui é engraçado, velho Porque tem que ficar dançando, tá ligado? Vamos ver se eu não vou cagar Tem que ficar rodando junto com o robôzinho E batendo nele A gente que é de Emily A gente tem que ficar no robôzinho mais de perto E os caras que é Falar meu raio ocular, né? Como é que eu vou usar um raio ocular? O robôzinho tinha que chegar ali Ok Que a luz me conceda forças Para ser um desafio digno Erro Mobilidade comprometida Tá bem de boa A galera tá com bastante dano Ai Se o robôzinho surjar A gente tem que limpar ele Rapidão O bom é que essa Nossa, o meu single target Tá zoadaço Ó, tá vendo? O robôzinho coisou Aí tem que limpar ele Tem que Liberar ele Porque Senão ele cara enraiza a gente Aí enraizou Acabou GG Deu bom demais Caralho, velho O dragãozinho bateu 15.6k Apenas O pior Sabe o que que é, mano? Que fazer essa mítica aqui Tá me batendo uma saudade De fazer mítica E essa época aqui Era muito boa de fazer A gente não sabia Eu tô meio injuriado Das masmorras de Shadowlands, cara Acho que agora vai ser muito bom Próxima expansão Dungeons novas Ambientação nova Tá ligado? Isso vai ser massa Escundei Ai, eu interrompei Não foi Não foi Não tem um alvo Não tem um alvo Não sei como é que esse maluco Tá equipado já, velho Que eu não consigo ver o 252 Ele tem algumas paradas 278 Tem algumas mecânicas que eu não lembro muito bem não Vamos tentar ir no dano bruto Esse robô aqui começa a rodar Nossa senhora Não, sai Ai, não consegui dar dash Nossa, agora ficou bom Não, não consegui dar dash Engraçado é que eu tô full concentration, mano Nossa, os cara Bateram nesse pack aqui, hein Irmão Nossa, quase que eu dei o dash Nos bichos ali Que não era pra pular Nossa, o avião aqui Coloca essa parada Nossa, eu interrompi o cara na hora Boa Vou deixar minha transformação pra hora do boss, velho Acabou minhas energias Na energia que chama, né Ah, bonecos de teste Vamos pintar o asfalto de vermelho Nossa senhora Olha essa, nané Se arrebenta Que alude me conhecer do corpo Para correr Sobre-se a mim Vem lá me dar um gás aqui Ah, interrompi junto com o cara Preciso chegar mais perto Eu vou atrapalhar Vamos dar uma turbinada aqui É, eu lembro mais ou menos, mano Cara, esse dragão tá batendo muito, velho Eu vou atrapalhar você Preciso de um alvo antes A linha de chegada Boa, rapaz Boa, mano Os gnomos sucateiros não vão mais incomodar É isso Desativarei o nódulo Tentei stunar pra ver se funcionava Tome cuidado Parece que a máquina de guerra do Namekano Aparentemente Meu Deus Eu não lembro o que é esse ceifador de almas, guys Caralho, o dano que eu tomo dessa parada Nossa, saí de perto Saí de perto Porque aquela explosão ali Era pesada Tamo bem, tamo bem Ai, que isso Eu não consegui desvencilhar Que sacanagem Estunei Dano em área Dá uma caçada aqui Só de brinks Ai, o colar agora vai cantar, hein Esse grandão é forte, velho Eu tô com alguma parada aqui Que tá fazendo cair um raio, mano Toda vez que eu bato nos caras Você repara que tá caindo um raio Na cabeça de um E é forte isso Nossa Salva, viu Ai, bati no single Essa skill que joga um bapho Olha a facilidade que você consegue trocar de pack, né, mano Você tá batendo num pack com DH Quando você pula no outro Essa mecânica aqui eu lembro mais ou menos também Porque tem que Se você pega a parada Você tem que sair levando Interrompi o meu Eita, rapaz O cara tomou uma pedrada ali Essa pedrada Ela é meio triste Ah, eu acho que nem foi pedrada Foi frontal desse bicho aqui Foi um frontalzinho Que ele tomou de leves E... Caramba, eu tô bobo de ver Como é que ele se bate Olha, ele tá batendo pra caramba Com um sopro de fogo, velho Que a luz me conceda forças Para ser um desafio Tem que levar os bagulho nesses... Pra ajudar a matar Daqui um Isso aí tem que se tacar? Boa Quem tá marcado tem que levar Esse bagulhetinho ali nos poches É, eu lembro, filho Tá pensando que o pai não lembra Aqui no meio... Eu fiz bastante isso aqui É que aí o raio ajuda a gente A matar os hades, tá ligado? Ó, isso aí tem que se... Isso aqui tem que se tacar junto É muito dano Ai, tomei pedrada Putz... Não vi a pedrada, velho My bad O boneco... O boneco tem mais mobilidade no jogo Pra poder escapar da pedrada Tomando pedrada Caiu 3... Caiu a primeira já estuna, né? Olha, esse chocão tem que se tacar Dá ali Achei que o dragão que tava dando dano Era o mesmo que era o healer Mas são dois Tem dois aqui, realmente Não sei se eu posso dar release Eu volto lá na base Muito mob É não, eu tenho que fazer a mecânica Eu trollei Esse boss aqui eu trollei O bom é que no último boss ali Se eu fizer direitinho Tem a mecânica de poder... Ir lá pegar o Warby, né? Ei, agrada aí Com os nossos inertes A máquina vai voltar ao terminal Para recarregar É a sua chance de desativá-la E obter o código de acesso Quando desligou a rede de energia O mestre faz tudo Super X-Pan transformou-o em caça O caçador Esplêndido, Gila Não deixe de incluir um trecho Sobre a minha bravura indetermida Os leitores merecem saber Que eu não sou só Mas um geniozinho incrível O moguezinho tá da hora, hein, Rotara Precisa vir por aqui? Será? Enraizadaço Recebo meu raio ocular enraizado Está longe demais Cara, que classe, meus amigos Que classe Eu não sei por que Eu não jogava com isso aqui antes Não tem um alvo Também que minhas skills Nem chegam a usar as três barras Tadinho de mim, cara Tamo bem Tamo com 20 minutos A gente já matou um boss ali Matamos dois boss Tem 20 minutos Nossa, vai dar safe Lembrando que ia sair uma pedrinha seis, tá? Cara, fazia muito tempo Que eu não vim aqui, velho Eu tô gostando bastante Nossa, e já deu Aquela de frames O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Eu tomei um atropelo, velho Que porra de atropelo foi esse que eu tomei, mano? Deixa eu ver se eu consigo voltar lá Cara, acabei do céu, mano Eu dei a caçada pra eu poder chegar no meio da galera e já chegar batendo Mas foi o tempo certinho do cara fazer o pull Ou eu tô trolando suficientemente Ah, eu acho que eu trollei, velho Eu acho que eu... Já morri duas vezes Duas mortes Porque eu morri, guys Oh, não Tô voltando Tem que voltar, cara Porque aqui é pertinho de andar Tem que dar o release I heard that Ó, não vou bater, não Agora eu vou Posso dar uma caçada aqui? Nossa, que pack gostoso, mano O que que tá falando? 4.100% Ah, eu peguei agro O cara pegou agro Ah, o tanque falou que não deu pra eu pegar o agro É isso 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 Guarda aqui, eu acho que tem que guardar o burst Olha, tem essa parada aqui Uh, mentira, hein Que mentira, hein Ah, o do chão me pegou Ah, que mentira, mano Ai, fodeu Tem que fazer isso aqui Caralho Na real é bem easy, mano Eu que trollei ali Eu não vi o do chão Ai, cara do céu Olha o dano que a gente toma Nossa Eu não vou mais não Senão eu vou morrer Eu não vou mais não, velho Ai, boa Agora é hora De arregaçar Dá-lê Nice Caraca, eu trollei muito Ai, veio montaria Podia vir Nice guys Good run Monte Ó, dropou aqui a ferramenta incendiária, irmão Dropou um 35 de ânimo Uma pedra-chave mais dois Aí o cara perguntando se precisa daquelas Nível 275 É uma arma, velho Nossa, que louco, velho É um maçarico Eu uso isso Uma mão, um machado Eu uso, cara Eu uso Agilidade, vigor seus ataques corpo a corpo Tem chance de incendiar seu inimigo com fogo da fusão Causando... Nossa Aqui, eu vou equipar, velho Tô com esse machado horrível aqui 252 Aí eu vou ter duas armas 27 alguma coisa Nossa, cara Que sorte Mano Valeu, Rotario Obrigado por ter me chamado Mano, muito obrigado Por me chamar Trolei Algumas vezes Deixa eu adicionar aqui Aceitei Cara, dropei arma, velho Imagina o dano que a gente não vai dar nas paradas agora Cê tá louco Cê tá louco Duas armas 27 alguma coisa Ficou dali Let's go, boys Manos Mano, muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Ó, eu tô Em minha defesa Eu tô um pouquinho destreinado, tá Pra fazer bítica Porque desde que eu voltei a gravar Aí já vai fazer Acho que já faz um mês que eu voltei a gravar o OU Voltamos pro canal Que eu não fiz nenhuma pedra-chave Desde então Porque ia mudar a expansão E eu não fiz, né Mas aí o Rotario me chamou Eu não sou de recusar não, velho Vamos lá fazer essa mais seisinha gostosinha E dropou uma arminha, velho Pra gente começar bem Xero Lens Que delícia É isso, rapaziada Obrigado por terem assistido esse vídeo aqui Tamo junto Um beijo E até o próximo, tá E lembrando que esses vídeos estão programados Eu tô viajando na confraternização da empresa E assim que eu voltar Eu já vou gravar pra vocês Conteúdo da nova expansão Provavelmente o pan desse personagem aqui Ou o Hug, tá Mas eu acho que vai ser esse aqui Vamos ver se vai ter muita fila Quando lançar a expansão Tá bom? Forte abraço Tamo junto Valeu, é nóis Tamo junto Valeu, é nóis E tamo junto Valeu, é nóis E é nóis Tamo junto E... Exato Exato Exato